Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre uma experiência com giz de cera Então vamos lá, mas antes se inscreve no meu canal E dê o seu like, já se inscrever no meu canal, já der o seu like Então vem comigo Bom amiguinhos e amiguinhas, a gente vai precisar de giz de cera como eu disse antes Mas a gente vai fazer aqui fora, porque nos vídeos que a gente viu fez um pouquinho de sujeira E pra isso a gente vai precisar do secador E a gente vai fazer assim A mamãe encostou uma bailarina, porque eu amo balé Colocou um papel preto A gente vai tirar aqui a fita e vai colar os giz de cera Qual vocês quiserem Mas não usem o da escola Os giz de cera, os giz de cera estão meio velhinhos e estão guardados meio tempo Dois clipes Que a gente vai prender aqui E esse daqui Que a gente vai colocar aqui e vai prender Primeiro eu vou colocar aqui Meio difícil Primeiro eu consegui Agora o segundo Mamãe agora Agora Eu tenho que estar colocando em cima, mas eu acho que não vai dar Mamãe, pode tirar a fita? Tá difícil Tá mentira Bom, amiguinhos e amiguinhas Minha mamãe tirou A dupla face Essa é a base né Agora eu vou colar os giz de cera Com umas cores bem bonitas Será que vai ficar? Amiguinhos, vocês acham que vai dar certo essa experiência? Tá apertando com bastante força Então eu vou vir aqui É que é muito difícil de apertar Bom, amiguinhos e amiguinhas A primeira parte não funcionou Com fita Dupla face Não Então a minha mãe teve a ideia De mostrar com cola quente Mas lembrando que criança não pode mexer em cola quente Porque pode se queimar E somente um adulto pode usar, tá? A mamãe tá colando Já escolhemos ali algumas cores Olha Eu que tô filmando Eu não sou muito boa em filmagem não, tá? Por isso que vai ficar tudo tremendo Ai, ai, ai Olha Aê Vamos rápido antes que a cola sete, mãe Cola quente e seca rápido Vê, amiguinhos Minha mãe, olha Correndo contra o relógio Opa, quase caiu Agora O amarelo Olha só Agora a gente vai passar o secador Tá, é Depois Então agora eu vou passar o secador Será que vai dar certo? Vamos ver A mãe vai tentar então Tá Que coisa linda Olha Mamãe Mamãe tá passando o secador Será que vai dar certo? Cuidado, mãe A feira é muito quente, tá? Tá? Tá Só que mistura de cores lindas, né? Uhum Uhum Ah Mamãe tá pegando Uma caixa de sapato Pra fazer isso, né mãe? Uhum Ai, olha lá Ai, tá respingando tudo aqui, gente Nossa Bom, amiguinhos, amiguinhas Não ficou do jeitinho que a gente queria Mas eu não recomendo Criança fazer essa experiência Sozinho Porque respinga Fica tudo quente Olha só como ficou da minha mãe Agora a mamãe vai Colocar a fotinho do vídeo Que a gente assistiu fazendo essa experiência Então tá Por hoje era isso Opa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo Tchau